Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje eu tô aqui pra falar da nova série do COVID, que eu não lembro o nome, calma. Um Amor Paradisíaco... ok. E do novo acessório de cabelo, né, eu até postei no meu grupo... meu grupo? Se você não está no meu grupo... Eu não sei por que você não tá no meu grupo, ele é muito legal, entendeu? Se você tá assistindo esse vídeo, se você joga COVID, eu tô repetindo a mesma coisa que eu falei no último vídeo, mas é porque você precisa entrar no meu grupo. O link tá aqui na descrição, o nome é Conhece e COVID, e é isso. Outra coisa também que eu preciso falar antes desse vídeo começar. Eu quero mandar um beijo pra Jaque... vou realmente mandar um beijo, calma. Muito obrigada pelas mensagens que você me mandou, e muito obrigada por se oferecer pra ajudar no grupo. Agora finalmente a gente tem mais uma pessoa na equipe, gente, a gente tá em quatro agora, se você quiser entrar pra ajudar, por favor. Por favor, me ajude, porque eu não dou conta de fazer tudo sozinha, entendeu? Eu tento postar os resultados lá, gente, mas eu... Ela me inspirou também com todas as mensagens que ela me mandou, muito obrigada. Eu até me maquiei, gente, e não foi só rímel, entendeu? Realmente fiquei inspirada. Mas então, vamos lá. Vamos ver essa série maluca aí, esse reality show em texto, né, que COVID virou jogo de texto, do nada. Um amor paradisíaco, né? Depois que Miranda tem... Tô nem aí, gente, já tá falando da Miranda, deve ter sido de algum outro desafio, mas eu não lembro, tá? Enfim, né, a gente tem que participar de oito desafios pra ganhar o acessório de cabelo, entre 17 a 25 de julho. Então a gente tem um tempão aí, né? E a gente responde as nove perguntas que aparecem, e ganhamos as luvas Lavender Gloves da coleção COVID. Ah, e tem que botar no par preferido em cada desafio. Realmente eles fizeram, tipo, um jogo de texto interativo. No caso, jogo de texto é interativo, né? Porque senão não seria um jogo, seria um texto. E assim, né, o primeiro desafio já teve a história. Se você tem preguiça de ler as historinhas, esse é o momento de você ler, se você quiser, assim. Você vai ter um pouco mais, além de ficar montando look e gastando dinheiro. A primeira historinha que aconteceu ontem no dele, não tava contando nessa série de desafios, foi que a tal da... Esqueci o nome dela, acho que era Renata, não, não deve ser Renata, sei lá, gente, sei lá. Ela já tinha um namorado, tava lá procurando fama, então ela já foi expulsa do reality show. Assim, a chamada, né, sinopse do reality show, nem sei se reality show tem sinopse, né, acho que tem. É, o que acontece quando três mulheres e oito homens são enviados para uma ilha paradisíaca para encontrar o amor? Tudo. O casal favorito que ganhar, vai ganhar um casamento televisionado totalmente pago. Pena que é mentira, né, porque eu queria ver esse casamento. E assim, quem montou, né, as pessoas, os candidatos, foram as mulheres que foram na CovidCon. Não lembro quando que rolou, mas enfim, foram elas que montaram. Tem até uma pessoa do Rio de Janeiro aqui, ó, desenvolvedora. Do que? Eu não sei, mas ela é desenvolvedora. E daí tem os rapazes aqui, todo mundo ficou pirando, já rolou altas fotos, né, na internet. É isso, né, gente, tem de tudo aqui. E aqui nós temos o acessório de cabelo, que vem oito acessórios. Eu não sei se normalmente vem oito mesmo. Eu adorei esses acessórios, eu achei eles lindos. Eu postei lá no grupo falando que eu achei eles lindos, porque eu realmente achei eles maravilhosos. E daí tem esse negócio aqui que aparece, que a pessoa ganha, e a gente nunca sabe quem que ganhou, né. No último desafio, eles mandaram até um ranking e depois pediram desculpas por ter mandado o ranking, sendo que a gente não ganhou nada. Sendo que eu entendi, eu falei, obrigada. Agora eu sei em que lugar eu fiquei. Vamos fazer o primeiro desafio, porque eu tô vendo muita coisa na internet falando que esse desafio tá caro. E eu quero ver se é verdade. Então, ó, Paraíso Perfeito mesmo é o nome da série, né. Não é aquilo lá que eu falei que eu já esqueci. Calma. Tem acessório pro nível 1, gente. Pro nível 1, nível 5, nível 18. Aí ele dá um pulo bem pequeno, 18 pro 48, né. Eu tô bem nesse meio. Vai demorar pra eu pegar o 48. Então, vamos lá fazer o primeiro desafio. Eu sei que hoje já tá aberto o segundo desafio também, mas, né, é uma coisa de cada vez. E vamos contabilizar, que já estou com a minha calculadora aberta. Vamos ver quanto que eu vou gastar nesse desafio pra fazer um look bonito. Pra fazer um look, assim, ó, legal. Tentar construir uma boa colocação e deixar tudo maximizado. E óbvio, né, gente, não importa o sonho de cash que você gastar, vale mais do que você pagar 30 reais pro acessório de cabelo. Então, eu aconselho vocês a pegarem esses acessórios. Até você que é nível baixo, porque você viu. Tem no nível 1, tem no nível 5, entendeu? Então, ó, vamos ler a história, porque agora a gente tem que ler a história, entendeu? Eu já não li ali no negócio, mas eu vou ler aqui. Os desejos de Eva. No momento em que Eva viu Brody e Jared, ela sabia que eles seriam os primeiros com quem queria ter um encontro na ilha. Até porque os dois pareciam estar bastante interessados, julgando por seus olhares. Brody falou sobre sua paixão pela fotografia e como ela seria a inspiração perfeita para uma sessão de fós, enquanto os três estavam recebendo massagens na praia. Depois, Jared falou sobre sua empresa em que breve estaria na bolsa de valores, enquanto preparava casualmente um link todo especial para a Eva. No fim do dia, eles apreciaram o pôr do sol em uma cabana particular. Produce um visual natural glamuroso para a Eva tomar conviteis em uma cabana particular com o Brody e o Jared, e depois vota em qual dos dois Eva deve convidar para o seu encontro em grupo. Encontro em grupo? Eu nem sei quem que é Brody, nem sei quem que é o Jared, mas a gente vai voltar para o Notícias de Moda. Eu não sei se vai aparecer a foto deles depois, na hora de votar. Beleza, então, né? Ah, nossa, tava aqui a foto deles, que louca. Vamos lá, vamos ver. Nossa, eles fizeram até um pack. Entendi, ela tá usando uma roupa, um vestido meio de renda, né? Pelo que eu vi, não vou voltar de novo, porque eu já voltei cinco vezes. Eu tenho um brinco, ainda bem, e não tenho salto, mas eu vou comprar porque é baratinho. Então, a gente já vai colocar aqui na nossa conta 295. Gente, eu vou colocar o que eu gastei, tá? Não o que as outras pessoas gastaram ou o que eu gastaria. Vou colocar o que eu gastei nesse momento. Vou pegar emprestado uma joia. Eu só gastaria pra comprar o sapato, porém tem a roupa dela, né? Eu também não quero ir vestida de qualquer jeito. Então, vamos lá. Eu não sei o que colocar, porque eu não sei se você quer uma roupa praia, eu não sei. Como o desafio, assim, acabou de sair, ninguém postou as tendências ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na fonte, gente. Eu vou lá no grupo Covered Eriks, que eu já mostrei pra vocês nesse vídeo aqui. E vamos ver a fonte das tendências, como as pessoas estão fazendo. Porque eu realmente não sei como é que eu vou fazer e eu não quero errar nesse desafio. Vamos ver essas inspirações aqui. Uau! Eu adorei. Eu acho que eu tenho isso. Nossa! Gente, eu bati o olho e já gostei desse. Realmente, faz mais sentido porque parece que tem um maiô embaixo. Eu não sei nem se é um maiô com uma saída de praia. Eu não sei o que é isso. Então, a gente vai ter que procurar. Eu tô achando que é uma saída de praia, pra falar a verdade, o que faz muito sentido, né? Porque ela tava, tipo, recebendo uma massagem na praia e agora vai tomar um drink. Eu vou filtrar aqui por renda. Porque é renda, né? Eu já... Isso... Eu pelo menos sei o que é uma renda, né? Gente, será que não é renda? Será que é floral? Será que eu já tenho? Ô, pera. Pera aí. Mudança de planos. Eu tenho esse vestido gigante de renda, que parece vestido de noiva. E eu tenho a chance de usar ele agora. E tem umas pessoas usando ali. Mas eu não quero usar ele agora. Não. Deixa. Eu vou atrás daquele vestido que foi amor à primeira vista. Mas eu não sei onde é que essa pessoa encontrou esse vestido, gente. Sério, se aquele negócio custar mais de mil cash ou diamante, eu vou ficar muito nervosa. Tá, gente. Não é nenhum desses. Será que é floral? Ai, é floral. Sério? Onde é que essa pessoa... Ai, achei! Achei, gente. Nossa, eu achei perfeito. Eu vou comprar. R$383. Joga aqui na roleta. Mais R$383. Lindo demais, gente. Eu achei, assim, perfeito. Eu vou colocar essa pulseirinha só pra aumentar um pouco aqui. Eu não sei se tem algum acessório que eu gostaria de colocar, assim. Eu gostei dela, assim, na verdade. Ficou bem chique. Vamos só escolher um... Eu tô realmente copiando o look dessa pessoa. Me desculpa. Porque ficou muito bonito. É uma pessoa só no jogo moderno. Eu não vou mais seguir. Mas, enfim. Acho que um cabelão fica bom mesmo. Só que esse eu tô achando demais, assim. Sei lá. Queria um cabelo mais... Pessoal normal, sabe? É uma coisa que combinasse, pelo menos. Porque... Muito difícil ser nível baixo. Que, no caso, meu nível nem é tão baixo, assim. Mesmo assim, né? Pior que a gente vai ter que usar esse daqui mesmo. Não tá perfeito. Não tá lindo, maravilhoso. Só... Mas essa roupa, eu acho que realmente combinou com a situação que ela se encontra, né? Eu gostei assim. E é assim que eu vou enviar. Esse é o look final, gente. Do meu primeiro desafio. Eu gastei R$6,78. Eu não gastei tanto, assim. Mas eu imagino que é porque eu já tinha esse brinco. E muita gente, talvez, não tenha. Por isso que ficou caro. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever. E eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês gostariam de ver vídeos falando sobre mim? Sobre séries que eu assisto? Sobre coisas que eu gosto? Porque eu sinto que eu não me abro o suficiente pra vocês. Eu não sei se vocês também estão interessados nisso. Se vocês não estiverem, tudo bem. Tudo tranquilo. Se vocês estiverem daí, a gente faz um esforço. Faz um vídeo. Mas é isso. Só escreve aí nos comentários o que você acha. E entre no meu grupo do COVID. Tchau!